Olá, o Conhecer está de volta hoje conversando sobre a pesquisa PH no planeta, que está sendo aplicada em todo o mundo e também em Alagoas. Aqui conosco a coordenadora da divulgação desse estudo, professora Lenilda Alcilino. Professora, quer dizer que é difícil então passar essa mensagem para o aluno de que a pesquisa, de que a ciência não é algo inacessível e esse experimento vem para isso? É, difícil não é. Digamos assim, nós não temos uma cultura do trabalho experimental. Essa cultura tem origens muito antigas. Quer dizer, a nossa educação ainda é baseada em quadro negro, giz, livro, não é? É, ela ainda é muito voltada para o professor em sala de aula com suas reflexões e o aluno num papel um pouco passivo. Está sendo quebrado esse paradigma já, há muitos professores que já trazem a atividade experimental para a sua sala de aula, mas a gente tem que fomentar mais ainda essa forma de ensinar, essa metodologia mais envolvente para o aluno. Então, nesse experimento, a gente consegue fazer com que o aluno saia da sala de aula, pense sobre algo que está no seu contexto, porque a água é algo que está na pauta da discussão atual no mundo. A gente fala, e a água daqui a uns anos? Como é que vai ser? Claro, é um recurso escasso, um recurso finito, não é? Não é um recurso como todo mundo pensava que era infinito, não é? E como é que está essa qualidade da água? Como é que a gente pode preservar a água para gerações futuras? Então, a água, ela mobiliza muitas pessoas para pensar sobre ela. Questões do meio ambiente também. Então, esse experimento do pH da água, que você poderia fazer o experimento pH do vinagre, pH do azeite. Tendo de qualquer outro líquido, digamos. Quando a gente vai comprar um azeite ou vai comprar uma água mineral, lá tem pH e tem o indicador do pH daquela substância. Agora, qual é o desafio, professora, desse estudo no interior? Porque nós sabemos, é até um preconceito, né? A gente pensar que a capital tem mais condições do que o interior. E essa pesquisa está em quase 30 municípios. Está em Maceió, mas também está fora. Qual é o desafio de levar isso para o interior alagoano? Para cidades pequenas, em especial? O desafio é o da divulgação. É o de você trazer o professor, dar os meios para que ele possa realizar a atividade que você propõe, que está sendo proposta, e depois você discutir com ele aqueles resultados. Então, nós temos que ter mecanismos de incentivo ao professor e dar os meios também para que ele faça um ensino mais interessante. Então, se você dá como o, acho, muito acertado do Ministério, que propôs esse experimento nacionalmente, a proposta é atingir em torno de mil municípios do Brasil, atingir esse número. Então, como é que eu vou atingir? E ele deu os meios. Foram distribuídos kits. Todos os professores que solicitaram kits, receberam kits. Nós ainda temos alguns kits em reserva para que no dia 29 venha algum professor que queira fazer esse experimento, mas não teve acesso antes aos kits, ele ainda pode adquirir o kit, né? A gente entrega o kit e ele leva para fazer a sua escola. Então, nós já temos no site registrado que dois experimentos, porque tem pouco tempo, menos de uma semana, mas nós já temos experimentos realizados em Maceió, São Miguel, Piaçabuçu, União dos Palmares. Quer dizer, as condições capital interior são equivalentes. Só equivalentes. O interior não tem uma situação mais adversa para que seja aplicado um estudo desse. Não, não tem. Os professores de Viçosa, Capela, Cajueiro, professor que às vezes ele dá aula em mais de um município, eles têm professores que estão, assim, muito ansiosos para que chegue o dia 29 para eles mostrarem os resultados obtidos. Eu já tenho recebido e-mails de professores dizendo que estão realizando o seu experimento. Palmeira dos Índios também replicou o que nós fizemos aqui em Maceió. Palmeira dos Índios, junto com o IFAO, a coordenadoria de ensino junto com o IFAO, convidaram os professores da coordenadoria de ensino de Palmeira dos Índios, daquela CRE, para que os professores fizessem nos municípios. Professores de Estrela de Alagoas, que é daquela região, também estiveram pegando os kits conosco. Então, estávamos sendo muito... Uma mobilização grande, capital interior, não é isso? Agora, resultado, professora, como é que vai ser? Eles coletam os dados e postam em um banco de dados? Vai haver uma divulgação global disso? Como é que vai ser feito? Tem um banco de dados nacional, é só entrar no portal da Química Nova Interativa, e lá tem um... Quer dizer, tudo online, tudo internado. Tudo online, é. Lá tem uma parte dedicada a resultados. Então, Química Nova Interativa, você clica lá em resultados. Tem experimento global, primeiro experimento global, PH do planeta. Quando você clica, tem postar resultados, enviar e resultados. Então, o professor que ainda está na fase de realização do experimento, terminou o seu experimento, ele vai enviar os dados básicos. Quais são os dados básicos? O nome da escola, o município, o valor do PH... O próprio professor é que alimenta o banco de dados. O próprio professor, ele faz o experimento, se ele fez em 10 escolas, ele pode postar os resultados das 10 escolas onde ele realizou o experimento. Aí ele vai dizer qual foi a fonte de água que ele utilizou, se foi fluvial, se foi fresca da torneira, se foi uma água de lagoa, de poço, de cacimba. Ele vai dizer qual a natureza da água que ele coletou, vai informar a fonte, vai informar o PH, o número de alunos e o município. Então, ele já aposta. E aquele resultado já vai para o site. Nos resultados, quando você clica resultados, tem o mapa do Brasil. E no mapa do Brasil, você passa o curso em cima do estado e naquele estado, ele diz os resultados. A visualização dos dados locais, no caso. E você pode também verificar, não só no visual, no mapa, como também ele coloca os municípios e faz uma tabela listando qual município, qual estado, quantos experimentos foram realizados naquele estado e o número percentual daquele experimento para o Banco Total de Dados brasileiro. Agora, esse estudo, professor, ele é global e ele é coordenado em todo o país também. A senhora é diretora da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Secretaria tem feito trabalhos como esses também em escolas locais? Existe algum plano para isso, projeto para isso? Nós temos uma ação de divulgação da ciência. São ações que a gente faz, realiza durante todo o ano e que culmina... Nas escolas da rede pública estadual, nas escolas... A gente tem uma sistemática que é fomentar. Nós não realizamos, nós fomentamos, fazemos parceria com outras secretarias, com as instituições de ensino, com a universidade, tanto a UFAO, o NEAL, o IFAU. A gente faz parcerias porque eles têm capacidade de realizar. Então, esse ano, em outubro, nós concentramos várias ações durante a Semana de Ciência e Tecnologia. E, durante essa semana, nós organizamos um grupo que levou uma caravana de experimentos, com experimentos de ciência para o interior. E aqui na capital também, ações foram realizadas na UFAO, no SESMAC, no IFAU, de divulgação da ciência. Precisamos disso, professora, formar jovens pesquisadores. Ah, precisamos, sim. O Estado precisa muito disso, não é? Porque não se faz ciência e tecnologia sem pessoas qualificadas. E essa qualificação começa na base, não é? Exatamente. Professora, queria agradecer a presença. Obrigado, uma ótima conversa. Parabéns pelo estudo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder divulgar essa ação de divulgação. De divulgação científica, exatamente. De divulgação científica. Obrigado, professora. E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri